Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 15 milhões de bebês nascem prematuros por ano no mundo. Estado do Pará registrou mais de 40 mil focos de queimadas desde o mês de julho. Serviço do Detran com agendamento online para atendimentos presenciais. Começa hoje a operação de final de ano da Polícia Rodoviária Federal. Mais de um milhão de eleitores já fizeram cadastramento biométrico. Um terço de toda a produção agrícola é desperdiçada. A expectativa de vida da população brasileira aumentou e as mulheres estão vivendo mais em relação aos homens. E o bate-papo musical com Juliana Franco. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de bebês nascem prematuros por ano no mundo. O Brasil aparece em décimo lugar com 279 mil partos. Vários fatores estão ligados ao nascimento prematuro do bebê. É o que você vai acompanhar na matéria que abre o Nazaré Notícias de hoje. Um parto é considerado prematuro quando o bebê nasce em um período de até 36 semanas e 6 dias. Vários fatores estão relacionados a esse nascimento prematuro. O parto prematuro tem inicialmente os fatores de risco. A idade materna avançada, a questão também de algumas atividades que essa mulher exerce. E principalmente a infecção. As infecções no momento em que ela engravida ou durante a gravidez que podem levar ao trabalho de parto prematuro. A falta do pré-natal a gente coloca como o principal fator. Porque mesmo numa idade mais avançada ou mesmo numa moça muito jovem, há como se prevenir ou pelo menos tentar prevenir o parto prematuro. Os sintomas de parto prematuro são praticamente desiguais a um parto normal. A dor abdominal intermitente, aquelas cólicas, que são as contrações, a perda de líquido, que pode também ocorrer, a perda do tampão, aquele catarro que às vezes vem com raios de sangue. Basicamente o trabalho de parto prematuro é isso. Mas ela tem sintomas muitas vezes antes, já vem com dor, já vem com cólica, já teve um sangramentozinho aqui ou ali, não é? E aí há necessidade de uma intervenção. Muitas vezes até de internação quando ela tem uma ameaça de parto prematuro. Em alguns casos, após o nascimento de um bebê prematuro, é necessário a internação na UTI. É importante que essas crianças sejam assistidas, não só no momento do parto, mas durante todos aqueles primeiros dias e muitas vezes a necessidade de UTI ou de UCI, que é a de cuidados intermediários, vai depender da situação, de como essa criança está evoluindo para o lugar que ela deve ocupar e às vezes precisa ser entubada. Enfim, ela tem toda uma assistência neonatal, que pode fazer com que ela sobreviva mesmo com todas as dificuldades. Queríamos que as UTIs neonatais fossem reservadas para essas crianças, em que o ambiente aqui fora fosse melhor do que lá dentro. Mas infelizmente nós ainda não chegamos a esse patamar e elas nascem prematuramente por causas absolutamente desnecessárias, como a infecção odontológica, como a infecção urinária, como uma infecção vaginal, uma DST, qualquer coisa assim. Dependendo do caso, o bebê poderá ficar com sequelas, devido ao nascimento prematuro. Então são crianças que fazem ou podem fazer hemorragias cerebrais e acabar apresentando algum tipo de paralisia, de hemiplegia, às vezes alguma alteração auditiva, visual, enfim. São crianças que muitas vezes exigem cuidados maiores. Os partos prematuros podem variar de acordo com cada caso. Por isso é fundamental que as mães tenham todo o cuidado para poder levar a gestação até o fim. Querer estar grávida, esse é o primeiro ponto, não é? Querer estar grávida, procurar um médico, tratar se tiver com algum problema, com alguma infecção, estar com seus exames em dia, seu preventivo de câncer ginecológico em dia, né? E aí ela decide que quer engravidar e em seguida providencia um tratamento pré-natal, uma assistência pré-natal. Então é esse acompanhamento que pode fazer com que vá se postergando cada vez mais esse nascimento. Que é óbvio que uma criança que nasce com 35 semanas, ela é prematura, mas a de 32 é muito mais prematura do que a de 35. Então é interessante que tenha esse acompanhamento pré-natal e que muitas vezes ela seja internada para que você possa, cada dia é mais um dia para essa criança que você está ganhando dentro do útero. O estado do Pará registrou mais de 40 mil focos de queimadas desde o mês de julho. A expectativa é que diminuam com a chegada do inverno amazônico. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 cidades do estado estão com equipes reforçadas por apresentarem maiores números de focos de queimadas. Entre os meses de julho e dezembro foram registrados mais de 40 mil focos. O Pará ainda registrou 1.280 focos entre os meses de janeiro a julho. As queimadas controladas só são permitidas mediante autorização de órgãos ambientais. Caso não sejam autorizadas, poderá render penalidades aos responsáveis. Segundo os meteorologistas, o foco se alastra com a ajuda do tempo seco provocado pelo fenômeno Euninho, que se manifestou da forma mais rigorosa registrada nos últimos 18 anos. E é o responsável pela onda de calor que impede a formação de nuvens de chuva. E agora nós vamos falar de uma grave estatística. Em 2014, mais de 40 mil pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito e cerca de 170 mil acidentes foram registrados nas rodovias federais. Um dos fatores que contribuíram para esse registro foi dirigir sobre efeito de álcool. Bebida alcoólica e direção é uma combinação que não dá certo. Atualmente, o Brasil é um dos 25 países do mundo que estabeleceram a tolerância zero com o consumo de álcool para os motoristas. A ingestão gera riscos ao condutor. É uma mistura totalmente não aconselhável, porque os maiores números de acidentes automobilísticos é justamente envolvendo o álcool. Então, é por isso que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela enumera o álcool como um dos maiores fatores de risco para a segurança. Então, ele é causador de vários acidentes automobilísticos, de várias perdas de vida, está ligado ao consumo de álcool e à direção. Segundo o DETRAN Pará, as prisões relacionadas ao consumo de álcool aumentaram em 167%, resultando em 96 prisões em julho de 2015. Quem for pego cometendo este tipo de infração será penalizado. Vai ser lavrado um auto de infração para ele, onde vai ter algumas penalidades relacionadas a ele. São sete pontos na carteira de habilitação dele e ainda mais, vai ser suspensa a habilitação dele por um período de 12 meses. O agente de fiscalização de trânsito, nesse momento, ele vai recolher o documento dele de habilitação. Essa medida se dá para, a partir do momento, para esse condutor não mais transitar naquele momento, porque o risco dele se envolver em um acidente é muito grande. E também o veículo poderá ser recolhido para o parque de retenção. Se não houver nenhum condutor habilitado que se apresente lá e não esteja sem o efeito de álcool, então ele pode também recolher o veículo dele. São medidas preventivas para que, justamente, não se ponha um risco à vida. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de um milhão de pessoas são mortas em todo o mundo por conta da ingestão de bebidas alcoólicas. Para que essa estatística diminua, o Detran Pará realiza várias fiscalizações para prender possíveis condutores que estejam dirigindo sobre o efeito do álcool. O agente de trânsito, a partir do momento que ele for abordar um cidadão, ele pode comprovar a situação de economia. O primeiro é o etilômetro. O que seria o etilômetro? Vulcamente conhecido como bafômetro, que é aquele onde o cidadão faz o sopro. Ah, existe algum valor permitido? Não. O índice é zero. O aparelho é bem sensível. Então, independente de Ah, vou simplesmente fazer um cargarejo, coisa do tipo, vai ser percebido pelo aparelho. O segundo momento é o termo de comprovação de alcoolemia, que o agente de trânsito pode lavrar a partir do momento que ele identificar que o cidadão está com várias características que indicam que ele está sob efeito de álcool. E também o agente pode fazer agravar e mais algum testemunho. Segundo o DETRAN, é preciso ter prudência por parte dos condutores para assim preservar a vida e a segurança no trânsito. Nós aconselhamos sempre que uma palavra é chamada prudência, que eu acho que é uma palavra que deveria ser norteadora no trânsito. E o respeito. Se você é prudente e tem respeito, automaticamente você tem uma outra postura relacionada ao trânsito. Se você respeita a legislação, se você não conduz veículo com excesso de velocidade, você não faz ultrapassagem em local proibido, se você tem o seu veículo com todos os requisitos que a lei assim determina, pneus em boas condições, os faróis, ou seja, você está contribuindo para um trânsito mais seguro. E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. E como hoje é sexta-feira, nós temos a primeira foto que foi enviada pelo Cláudio Cruz. Ele mostra uma foto do quartel da polícia, uma foto bem antiga aqui de Belém. Ele também viu uma foto antiga do terminal rodoviário de Belém. A outra foto foi enviada pela Isabela Moreira, foto de um momento da chuva da tarde e o túnel das mangueiras. Uma belíssima imagem aqui de Belém e que marca a nossa identidade visual, as mangueiras e a chuva da tarde. A outra foto foi enviada pela Celeste Ferreira, uma linda imagem de uma praia na ilha de Coutijuba. Está aí a foto enviada pela Celeste Ferreira. E a última foto foi enviada pelo Pedro Henrique. Na foto está a Daniele, o Reginaldo, o Pedro Henrique, no Marco Zero, em Macapá. Então, para você, aí, Pedro Henrique, obrigado pelo envio da foto, no Marco Zero, em Macapá. Só lembrando que você pode enviar fotos para nós, 98802-3444, e toda segunda e sexta-feira, você aparece aqui no Nazaré Notícias. Vamos continuar agora a falar de trânsito. O Departamento de Trânsito do Pará abriu um sistema de agendamento online para atendimentos presenciais. O serviço já pode ser solicitado pelo site do Detran, inclusive para renovar ou tirar a primeira via da Carteira Nacional de Habilitação. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, através deste serviço, a pessoa pode escolher a data e o horário em que prefere ser atendido em uma unidade do Detran aqui do estado do Pará. O objetivo desta ação, segundo o Detran, é tentar reduzir o tempo de espera para o atendimento e as filas nos postos e unidades da instituição. Nesta etapa inicial, através do site do Detran, é possível fazer o cadastramento da biometria, o agendamento de exames médicos e psicotécnicos e a prova de legislação. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A produção industrial no Brasil caiu e o motivo para essa queda são as altas na inflação, o enfraquecimento da moeda e os conflitos políticos. Segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, o Brasil apresentou queda de 11% no terceiro trimestre deste ano, no ramo da produção industrial comparado com o mesmo período do ano passado. Todos os setores industriais brasileiros tiveram crescimento médio e negativo entre julho e setembro deste ano. Essa queda na produção foi mais acentuada na indústria automobilística, de equipamentos de informática e também de vestuário. O Brasil apresentou maior queda na produção industrial entre as nações da América Latina, que teve a média regional negativa em 3,3%. O prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º salário termina no próximo dia 20. Entretanto, para quem vai receber pelo sistema bancário, o pagamento deve ser feito até hoje. A primeira parcela foi paga no último dia 30 sem encargos. Já nesta, haverá incidência de tributos como o INSS e imposto de renda. Quem não cumprir os prazos determinados por lei, será penalizado com o pagamento de multa, valor que será dobrado em caso de reincidência. Segundo estudo realizado pelo DIESE aqui do Pará, as duas parcelas do 13º salário injetarão na economia do Pará aproximadamente 3,5 bilhões de reais. E vamos continuar a falar de economia. De acordo com dados do comércio varejista, as famílias estão comprando menos. Ruas não tão cheias e a espera de clientes nas lojas não são cenas comuns no centro comercial de Belém. De acordo com os lojistas, o comércio está em crise. É uma explicação para tanto prejuízo no comércio paraense. O comércio varejista paraense tem sentido efeitos da crise, um aumento significativo da inflação. Até o primeiro semestre já está quase, muito próximo quase do dobro do ano anterior. Aumento de taxa de juros, dois pontos só no primeiro semestre. Aumento de vários impostos, de preços controláveis como energia. Tudo isso compromete ainda mais a parcela da renda do trabalhador. E aí você tem uma redução do consumo. Então já é esperado que o comércio, por ser aquele setor que está mais próximo da população, ele sinta de forma mais forte todo esse momento de crise que é a nossa conjuntura atual no Brasil. Desde 2010, que o setor do comércio varejista do Pará não registrava quedas. Porém, nos seis primeiros meses de 2015, o índice de volume de vendas caiu 1,4% em relação a 2014. O Pará tem uma economia que quando estava conseguindo se manter, a sua produção, mesmo diante de vários momentos de crise. Então realmente é um dos últimos seis anos, o comércio não sentia um recuo. Você tinha uma crise, ela era controlada pelo setor produtivo, principalmente o estado do Pará, do qual nós não vivíamos o impacto direto no comércio. Esse semestre, praticamente, dos três primeiros meses, só um foi melhor do que o ano passado. Essa tendência, como eu falei, é uma tendência nacional, mas que diante do quadro, o Pará sentiu isso pela primeira vez nos últimos anos. Segundo o boletim divulgado pela FAPESPA, a elevação dos níveis de preços e o endividamento das famílias são algumas das variáveis responsáveis pela restrição do consumo, ocasionando a crise comercial. A pesquisa mostra um conjunto de indicadores sobre inadimplência e endividamento e ela identifica um aumento de quase o dobro, saindo de 14% para 28% do endividamento das famílias, sobretudo em cartão de crédito, porque você diminui sua renda, você busca outros meios para manter padrão, ou pelo menos, muitas vezes o cartão hoje você pode até sanar algumas dívidas. E aí o cartão de crédito acaba comprometendo ainda mais a parcela, mais uma parcela da renda, que mês que vem você vai sentindo, já com comprometimento de parcelas, e muitas vezes isso acaba numa inadimplência. Mesmo com esta crise, alguns municípios do estado conseguiram obter resultados positivos, no que se refere à abertura de novos estabelecimentos. O boletim traz vários indicadores, entre eles, abertura e fechamento de empresas. Então você tem cidades como Santarém, Marabá, Paraupebas, em que o saldo entre abertura e fechamento foi um saldo significativo. São cidades que estão conseguindo se manter, manter o seu comércio mais aquecido, todos os seus setores, são empresas de modo geral. De acordo com a pesquisadora, uma das soluções possíveis é usar as reservas financeiras. Quem tem reservas, usa suas reservas para tentar financiar menos, para tentar se endividar menos. Por quê? Porque nós estamos com taxas altas de juros, não é legal. Quem não tem reservas, tem que frear consumo, pesquisar, fazer escolhas. Esses números são médias, então certamente tem estabelecimentos. Como é uma crise, alguns estabelecimentos lançam promoções, e sempre avaliar se esse é o momento de eu comprar, sobretudo, bens mais caros. Começa hoje a operação de final de ano da Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa quer reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias federais. A ação da Polícia Rodoviária é preventiva e tem como objetivo alertar para os cuidados necessários para evitar acidentes nas estradas durante os períodos de festas e férias escolares. Outros órgãos devem integrar a equipe de fiscalização nos postos mais críticos das rodovias. A BR-308, no trecho que liga os municípios de Capanema e Bragança, também ganha um cuidado especial. A iniciativa da Polícia Rodoviária Federal começou hoje e segue até fevereiro. E você acompanha ainda nesta edição. Um terço de toda a produção agrícola é desperdiçada. A expectativa de vida da população brasileira aumentou e as mulheres estão vivendo mais em relação aos homens. E o bate-papo musical com Juliana Franco. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o pleito eleitoral. As eleições de 2016 para prefeitos e vereadores estão se aproximando e o cadastramento biométrico será sistema utilizado no pleito. Mais de um milhão de eleitores já fizeram o cadastro. A meta do TRE é que até 2022 todos os municípios estejam utilizando o sistema. Nossa equipe de reportagem conversou com o analista judiciário para saber como anda o processo de eleição. As eleições para prefeitos e vereadores acontecerá no dia 2 de outubro de 2016. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, tudo está dentro do planejado. Então, nesse sentido, nós já encerramos agora no mês de novembro o nosso plano integrado de eleições. Foi apresentado pela nossa assessoria de planejamento estratégico. Tudo está dentro do que foi planejado nos calendários. Vamos iniciar as contratações de transporte, de pessoal. E vamos começar a manutenção das urnas eletrônicas. Então, tudo está correndo conforme o calendário previsto. Em relação à votação, não haverá mudanças. É verdade, teve uma nova lei que foi editada, que já vai valer para essa eleição, que trata de vários pontos em relação à lei eleitoral. Os mais significativos foram a redução do prazo mínimo de filiação partidária para seis meses. Era um ano que o candidato teria que ter de filiação no município. E ao partido agora é seis meses. E também a alteração da data do registro de candidaturas, que era em julho, passou por meados de agosto, a data de registro de candidatura. Deu uma apertada no calendário eleitoral. O Pará tem 5 milhões e 300 mil eleitores. E aproximadamente 1 milhão já fizeram cadastramento biométrico. Esse número corresponde a 20% do eleitorado participando do novo sistema. Por isso, é importante que todos os eleitores façam cadastramento biométrico. O cadastro biométrico agrega muita segurança ao voto e muita segurança à identificação do eleitor. Então a gente pede para os eleitores que ainda não compareceram nos municípios que ainda estão recadastrando, que é, por exemplo, Marituba, que vai acabar agora no sábado, e Santarém, que continua até o mês de março do ano que vem. A gente pede que os eleitores compareçam e façam seu cadastro biométrico. Lembrando, nós temos hoje no estado, teremos na eleição de 2014, 22 municípios com eleição biométrica no estado do Pará. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, 13 municípios irão utilizar o sistema biométrico nas eleições de 2016. A meta do TRE é que até 2022 todos os municípios usem a biometria. A biometria, nós iniciamos em 2009, em Capaneme, a gente vem a cada bienio, a gente vem tentando ampliar cada vez mais. Então, no planejamento estratégico do Tribunal, está previsto o ano de 2022, para a gente fechar todo o estado do Pará. Logicamente que isso depende de outros fatores, como orçamento, como disponibilidade de equipamento pessoal. Mas no planejamento nosso, é de fechar esse ciclo da biometria em 100% do estado em 2022. Um estudo realizado pelo Diese aqui do Pará, revela que mais da metade dos jovens paraenses estão no mercado de trabalho. E de acordo com o levantamento, entre os estados da região norte, o Pará é o que detém o maior número de jovens ocupados. A pesquisa mostra que mais da metade dos jovens paraenses com idade entre 15 e 29 anos estão ativos no mercado de trabalho. O levantamento do Diese é baseado nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e aponta também que o estado do Pará tem o maior número de jovens morando na região urbana. No ano passado, a população de jovens era de aproximadamente 2,2 milhões. Deste total, 50,52% eram homens e 49,48% eram mulheres. Do total de empregados jovens, cerca de 46,11% possuem carteira de trabalho assinada, 6,62% eram militares e funcionários públicos, e 47,27% pertenciam a outra categoria de emprego. Em números gerais, o estado do Pará é o estado da região norte que tem o maior número de jovens trabalhando, seguido do estado do Amazonas, Rondônia e Tocantins. E você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens aqui para o Nazaré Notícias, pelo nosso WhatsApp 98802-3444 e faça parte da produção do Nazaré Notícias. Em levantamento feito pela Assembleia Legislativa do Pará, é apontado um perfil de vítimas da violência urbana no estado do Pará. De acordo com os estudos realizados pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará, a maioria das vítimas de violência urbana tem entre 14 e 29 anos. O levantamento, divulgado na última terça-feira, aponta também que os alvos de assassinatos, em geral, são de origem humilde, negros ou pardos. Uma comissão formada por órgãos ligados aos direitos humanos cobra das autoridades públicas medidas para a redução desses índices no estado paraense. Já começou o período de solicitação de novas matrículas para as escolas da rede municipal de Boa Vista. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, as solicitações podem ser feitas via Calcenter, através do número 0800-280-3536. Este telefone funciona todos os dias, de 7 da manhã às 19 horas. Os alunos que já estão devidamente matriculados na rede municipal de Boa Vista passarão por uma rematrícula automática. As solicitações para novas matrículas devem ser feitas através deste telefone até o dia 24 de dezembro. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. O Brasil é o terceiro na lista de maiores produtores agrícolas do mundo. Mais um terço de toda a produção é desperdiçada. A forma de evitar esse desperdício é fazendo o reaproveitamento dos alimentos. Nossa equipe conversou com uma nutricionista para dar dicas sobre este reaproveitamento. Segundo pesquisas, o Brasil desperdiça 26 milhões de toneladas de alimentos. E grande parte desse número tem o lixo como destino. Para evitar que esses números cresçam, a melhor saída e também a mais prática é o reaproveitamento desses alimentos. Nós podemos aproveitar os alimentos integralmente, as cascas, as sementes, os talos, em diversas preparações. Bolos, sucos, tortas. As cascas dos alimentos têm grandes nutrientes e não devem ser desperdiçados. Alguns apresentam maiores valores nutricionais na casca do que na polpa. Por isso, é importante, antes da utilização, fazer uma boa higienização. Antes de utilizar essas cascas, nós devemos lavar, higienizar muito bem os alimentos, colocar numa solução que pode ser com hipoclorito, para cada um litro de água, dez gotas de hipoclorito, ou então uma água sanitária específica para essa solução. Há inúmeras formas de reaproveitar os alimentos. Nós podemos aproveitar o maracujá, fazer compota com a casca do maracujá. Podemos também aproveitar a maçã, fazer bolo com a casca, com a maçã, e juntamente com a sua casca. Podemos também fazer uma receita super prática, que é o bolo de banana, da casca de banana. Está riquíssima em potássio e vitamina C. Só bater tudo no liquidificador e colocar numa forma untada e levar ao forno. Fica bem deliciosa, bem nutritiva. E a melancia, você também pode aproveitar, fazer suco, fazer chopp para a criançada, aproveitando não só a polpa da melancia, mas também o caroço da melancia, que muitas vezes é jogado fora. Segundo a nutricionista, cada alimento possui um valor nutricional. Na verdade, as cascas contêm potássio, vitamina C, fibras em todas as cascas. E no caso da polpa também, que nós podemos utilizar, a entrecasca no caso também, encontramos um outro tipo de fibra, que é a fibra solúvel. A própria banana, nós temos geralmente muito mais potássio e vitamina C na casca da banana do que na própria banana. O reaproveitamento dos alimentos traz benefícios tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Nós devemos reaproveitar, não desperdiçar esses alimentos e assim acumular menos lixo. Também pensando em lixo orgânico, você acumula menos lixo e aproveita melhores alimentos, come muito mais nutriente e está adquirindo muito mais saúde. Agora, não é benefício só para a saúde, mas para o planeta inteiro, como você bem falou. Sim, para o meio ambiente é importantíssimo. Depois de aprendermos a importância de reaproveitar os alimentos, chegou a hora de colocar os ensinamentos em prática. E a doutora Michele Tavares vai dar uma receita especial e você acompanha agora. A receita que foi escolhida para a preparação foi o arroz nutritivo, que pode ser feito com aquele arroz de ontem, o arroz que sobrou. Então, é um alimento que geralmente nós temos em casa. Então, antes você pode refogar com azeite, chicória com talo, salsa, couve. Aqui tem uma folha de couve junto com o talo, rico em fibra, fibra insolúvel, ferro, cálcio, vitamina C. Pode colocar também a pupunha, que é um alimento bem regional, riquíssimo em ferro, rico em fibras também. Em seguida, você pode refogar. Então, você refoga todos os ingredientes, deixa pelo menos 5 a 10 minutos. Depois de refogado, nós iremos colocar no arroz. Misture bem os ingredientes que foram, os alimentos que foram refogados. Acrescente semente de abóbora. Além da semente de girassol, você pode finalizar também com uma proteína. Que é o ovo mexido. Você pode ver, o arroz ficou nutritivo, colorido, com uma variedade de alimentos, alimentos regionais, como a pupunha, talos. Aproveitamos as sementes, folhas e também a proteína que nós acrescentamos. Além de produzir um arroz nutritivo, é possível fazer um bolo com as cascas da banana, como este. E agora vamos falar do clima aqui em Belém, que no último dia 15 deste mês começou o período de inverno amazônico. E de acordo com o IMET, Pará, as chuvas devem permanecer até o final do mês de janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Estado do Pará, o período chuvoso que deveria ter iniciado no mês de outubro deve iniciar nesta semana, a partir do dia 15. As chuvas que apareceram nos últimos dias na região foram motivadas pelo fenômeno El Nino, que fez com que o índice pluviométrico do Estado passasse por mudanças. No mês de outubro, o clima foi considerado seco. Já em novembro, as chuvas apareceram rapidamente e no dia 1º de dezembro foi registrada a maior temperatura dos últimos 100 anos, 38,5 graus Celsius. De acordo com o IMEP, as chuvas iniciarão esta semana e devem durar até o final de janeiro, quando deve iniciar um período seco, que segundo o IMEP, se estenderá até o mês de junho. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Belém, capital do estado do Pará, a previsão para o final de semana é de tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 33. Em Macapá, capital do Amapá, o tempo deve estar nublado, mas sem previsão de chuva. A mínima será de 24 graus, com máxima de 34. E na capital do Maranhão, São Luís, o sol aparece entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 26 graus e a máxima a 33. Dois meses depois do naufrágio do navio Raidar em Barcarena, no Pará, 3.900 carcaças de bois permanecem dentro da embarcação no porto de Vila do Conde, contaminando a água. Vários laudos comprovam danos sociais e ambientais provocados pelo desastre, que gera um valor mínimo de R$ 71 milhões em indenizações. O Ministério Público Federal do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará, a Procuradoria Geral do Estado e a Defensoria Pública do Estado do Pará, ajuizaram na Justiça Federal, aqui em Belém, uma ação civil pública que pede, além do pagamento das indenizações, que seja dado um prazo máximo de 48 horas para que os responsáveis pelo naufrágio apresentem uma solução definitiva para a retirada das carcaças. A expectativa de vida da população brasileira aumentou e as mulheres estão vivendo mais em relação aos homens. A pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e 2 meses no ano passado. Essa estimativa é de 3 meses e 18 dias superior à do ano anterior, que era de 74 anos e 9 meses. A expectativa de vida para as mulheres é de 78 anos e 8 meses, ultrapassando em média 7 anos e 2 meses da expectativa para os homens, que é de 71 anos e 6 meses. Termina hoje o prazo para a revisão cadastral de usuários do programa Bolsa Família. As pessoas que recebem avisos no extrato de pagamento sobre a necessidade de atualização dos dados devem comparecer em um dos 12 centros de referência de assistência social ou na sede do Cadastro Único, que são administrados pela FUNPAPA. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quem não atender a convocação poderá ficar sem o recebimento do Bolsa Família a partir de janeiro próximo. Em Belém, cerca de 150 mil famílias estão inseridas no Cadastro Único. Desse total, 4.468 devem fazer as atualizações referentes ao ano de 2015. O Emopa está convocando a população paraense para doar sangue neste final de ano, visando manter o estoque regular para atender a demanda que costuma aumentar neste período. Em função da proximidade das festas de fim de ano, o estoque de sangue da Fundação Emopa está em declínio, com redução de 20% das coletas, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao longo deste ano, foram realizadas 17 campanhas externas com instituições parceiras, com média de 134 comparecimentos voluntários. Neste fim de ano, o funcionamento segue normal, exceto nos dias 25 e 1 de janeiro de 2016, quando Emopa não abre. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, o atendimento é das 7h30 às 13h. Podem doar sangue pessoas com boa saúde e idade entre 16 e 69 anos. Menor de 18 anos doa somente com autorização dos pais ou responsáveis. É preciso pesar acima de 50 quilos e portar documento de identidade original com foto. Não precisa estar em jejum. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três meses. Neste sábado, a igreja de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, em Coraci, recebe a programação do projeto Natal com Arte em Toda Parte, da Orquestra Amazônica Jazz Band. Entre as canções e o repertório estão clássicos como Jingle Bells, Noite de Paz e Boas Festas. A apresentação será aberta ao público e terá início às 8h da noite. O Complexo do Ver o Rio, em Belém, recebe neste final de semana uma programação natalina para toda a família. Hoje, amanhã, a partir das 18h, o Complexo recebe a apresentação do Grand Coral Metropolitano de Belém, do Coral Seranda de Vó de Garapéaçu e outras bandas da cidade. Toda a programação tem entrada franca. E dado início às ações comemorativas 400 anos de Belém, o Espaço Cultural do Banco da Amazônia recebe a exposição Paris do Sol, 400 anos, a Belém que a gente não viu. A mostra fica aberta ao público paraense nos horários de 9h da manhã às 5h da tarde, até o dia 29 de janeiro de 2016, com entrada franca. Hoje, a sexta-feira, é dia de bate-papo musical e a nossa convidada de hoje é muito especial. Juliana Franco é de uma família de músicos, cantores, compositores e poetas. A artista herdou uma voz marcante e um jeito peculiar de tocar violão. Ela conversou com Larissa Cristina. Marcos, a nossa convidada do bate-papo musical de hoje começou a carreira bem jovem, mas se despontou como uma das artistas consagradas aqui do nosso estado do Pará. É a cantora Juliana Franco, que está aqui ao meu lado. Juliana, eu agradeço você pela entrevista. As pessoas querem te conhecer, né? Muita gente ouve falar da família Franco, que já tem alguns anos de carreira aqui em Belém, mas você começou também justamente bebendo dessas raízes a partir dos seus pais, seus tios. Olá, gente. Oi, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês na TV Nazaré. Bom, a minha família é praticamente estoura de músicos, formada por músicos. E eu cresci com a música, como eu aprendi a ler. Eu aprendi a tocar bem nova, violão, teclado. E eu fui crescendo com essa vontade sempre de querer ser cantora, desde pequena. Agora, justamente, como é que você foi, assim, buscando o seu estilo próprio, né? Buscando essas suas inspirações, questões de repertório para compor todo o seu trabalho. A influência toda foi praticamente da minha família, dos meus pais, basicamente. Do meu avô, que sempre escutava muito samba, muito MPB. Foi deles, totalmente deles. Agora, você já foi vencedora de vários festivais. Festivais, tantos como intérprete, como canção. Como é que foi esse processo? Pois é. O primeiro festival que eu participei foi o festival de samba, aqui em Belém do Pará. Aos meus 15 anos de idade, eu ganhei como melhor intérprete. Nossa, foi um prazerzão enorme, né? Porque eu estava diante de grandes jurados, grandes sambistas, grandes músicos da terra, do Pará. E ganhar como intérprete foi uma honra, uma surpresa, né? Fui abraçada com muito carinho na música. Mas que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá? Se eu nunca tive colher, vou deitar e enrolar. Você já entrou lá de volta. Agora eu pincar na rua, que eu pincar. Porque vai ser um dia a curar. Agora, Juliana, como essa intérprete jovem, né? Nesse nosso cenário musical da região norte, é um desafio pra um artista novo entrar aqui dentro? É um desafio, com certeza. Mas, graças a Deus, a gente tem o apoio dos artistas já consagrados da terra. Eles abraçam a gente muito bem e nos dão todo o apoio, nos dão toda a experiência, tentam nos passar tudo de bom. Agora, você já tem alguns trabalhos lançados, alguns CDs, tá trabalhando em um novo? Tô. Eu tenho dois CDs gravados. Um de samba, o primeiro de samba em Bossa Nova, que eu gravei na Bahia. E o segundo CD eu gravei aqui com um CD mais eclético, gravando samba, MPB, pop. E algumas inéditas dos amigos aqui, compositores paraenses. Quem quiser conhecer a Juliana Franco, conhecer um pouquinho mais do trabalho, onde é que a gente vai? No Facebook. Tem a página e tem o Facebook pessoal. Só que os dois eu divulgo o meu trabalho e todo mundo pode ir lá acessar. Tá certo. Juliana, obrigada pela sua entrevista. Uma ótima carreira aí para você. A gente vai ficar com mais Juliana Franco agora, mas desde já eu agradeço a todos que acompanharam o jornal de hoje. Um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E lembre-se que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, os nossos bate-papos e as nossas reportagens, basta mandar direto para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. A todos, um ótimo final de semana. Um ótimo final. Vamos lá.